O roubo de cargas gera consequências em mais variados sentidos. É importante que a gente registre que o Rio de Janeiro não vive em um ambiente de negócios propícios, saudáveis, para que as empresas permanecerem aqui no estado do Rio. Com o aumento do roubo de cargas, essas empresas vão procurar regiões mais seguras para poder implantar as suas empresas e ter também um preço mais acessível, em virtude que esse roubo de carga faz com que esses preços fiquem mais caros. É preciso que as empresas que avaliem esse risco, elas coloquem esses valores para o consumidor. Então, acaba gerando um problema grave para o consumidor que compra um produto com preço mais caro. Acaba gerando um problema até de mão de obra, porque as empresas estão saindo do estado do Rio de Janeiro para ir para outros locais. Então, nós precisamos discutir de maneira profunda, conscientizar, inclusive, aqueles que compram as próprias cargas roubadas, que incorrem em crime também de receptação. Então, é preciso conscientizar todo o estado do Rio de Janeiro, as autoridades, para que a gente possa aprofundar esse debate, trazer soluções plausíveis e necessárias e urgentes para esse momento que a economia do Rio de Janeiro precisa respirar. E o roubo de carga atrapalha esse desenvolvimento.